Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e sim, galera, sempre de volta aqui em FIFA 14 de PS2, e vamos lá dar continuidade ao nosso modo carreira, beleza? Vamos lá então, cara, começando pelas transferências aqui, né, eu vou tentar pegar o Melano mesmo, tá? É o mais indicado, não, é o mais recomendado nesse momento, né, cara, porque eu tô ligado que eu não vou ter dinheiro pra contratar muita gente agora. Então, cara, eu vou pegar o Melano do Lanús e o... não sei o que me... Ah tá, foi Ricardo que me recomendou pra pegar o... o Kline, né, do SoRapton. Ele me indicou vários jogadores no final, mas eu me interessei mais pelo Kline, porque a gente tá precisando de volante, né, cara. Vitor Castro, ele não vai aguentar tanto tempo assim, cara, então... eu vou tentar esse Kline aí, beleza? Primeiro, vamos aqui achar o Melano, eu tô ligado que eu vou conseguir pegar o Melano. Eu acho, né, porque ele tá... é... disponível pra transferência, isso que é o bom. A melhor parte é essa, velho. Tomara que ninguém tenha pego ele já, né, velho. Ai, ninguém pegou não, beleza. 6 milhões vai dar... de boa, ok? É, vamos lá então, comprar. Eu tenho 4 propostas restantes pra engajar pra ele, né? Vamos ver aqui uns 7 milhões. Primeiro de proposta, então eu vou deixar 10% aqui, mano. Cara, velocidade 92, cara. Caraca, hein. Overhaul 79, é perfeito, é perfeito. O Flamengo agora é perfeito, mano. Aumentar aqui o salário, vou botar uns 12 mil. Acho que tá bom, né? Ao máximo, na verdade. GG. Então, vamos lá. Enviar a proposta. 7 milhões já foram pro Carvalho, mano. Caraca. Vamos ver aqui o... Ó, qual vai ser visto que também tá aqui? Oi, tá ruimzão, mano. Caraca. Beleza, agora vamos... Pra aqui mesmo, cara. Ao clean, né? Vamos procurar o clean, velho. Cadê ele aqui? Vamos lá. Ver se o clean não tá aqui. Ah, ele tá aqui, ó. 80 de overhaul, mano. Caraca. Mas é lateral direito, né? Ah, tá. É verdade, é verdade. Não era volante. Já aqui uns... 5 milhões. Aqui, bota... Nossa, mano. O salário tá muito alto, hein. Comparado... Nossa. 3 anos de contrato, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o Santos agora. Vamos lá. Tocou o orçamento. Como é que tá? 2 milhões e 900. Meu Deus. Ah, o Santos tá liderando a lanterna, como eu falei no vídeo anterior. E se par aí... Isso é um jogo fácil. Espero eu. Vamos lá. Aí. Ninguém vai precisar, então... Simbora, feio. Eu sou o Hélder Conduto e tenho o privilégio de vos levar as emoções deste grande jogo. Contem também com a companhia do David Carvalho. Olá, Hélder. É um prazer estar aqui ao PT. Nesta altura do campeonato, todos os sonhos ainda são possíveis. Sim, eles podem sonhar com tudo. Podem sonhar com o título, podem sonhar em ficar ao meio da tabela. Mas acho que eles vão lutar para fazer melhor. Hum, isso aí. Diz o grande comentarista David Carvalho, mano. Então vamos lá. Mas que passe maravilhoso. E o que é que ele vai fazer? Ele tem a bola de mirada. Que isso, mano. Que gol é esse, Gabriel? Já assim, mano. Já assim, velho. Abriu o caminho pelo campo fora, hein? Aí não, né? Que isso, olha, olha, olha. É a primeira vez que eu drible o goleiro, cara. Nessa série. Grande gol. 1 a 0. É, Aranha, deu pra tu não, hein? Falta, hein? Se convém. Tampou que não faz gol de falta, hein? Na hora já. Boa. Kinnburg. Boa, boa, tá bom. Deixou a opção mesmo. Elias. Uh, boa, né? Nem ali, foi o André Santos. Boa. Achou Kinnburg. Só bater, mano. Pesqueiro também nem foi. Boa. Achou Kinnburg. Só terceira chance de Kinnburg já, hein, velho. Tá muito oportunista ele. E ganha o Kinnburg. Ponta, pet, Kinnburg. Deixou o Kinnburg de novo. Bateu. Afora. Quarta chance do Kinnburg, velho. Caraca, né? Dá mole não, hein, defesa. Kinnburg é perigoso, mano. Nossa. Toca de novo. Chicão de novo, vamos lá. Tá lá. Tempão, hein, Chicão. Vai ter uma nostalgia esse gol aí, mano. Tá lá, finalmente. Onde falta do Chicão. 2 a 0. Depois de tanto tempo. Tá lá. Bolaço. 2 a 0, o gol do Chicão. Nossa, olha isso. Boa, velho. Quase, hein. Boa ocasião. Bem metida para dentro da grande área. Boa. Grande. Achou. Alguém aqui, Gabriel. Hum. Acho que era o Kinnburg que ia vir correndo. Vim correndo um pouquinho mais. Outro mundo. O avançado ainda deve estar a pensar como foi possível. Não tenho dúvidas, ele vai cruzar de certeza. Ih, ajuda aqui mesmo. Ah, velho. Tá bom. Caraca, 7 a 0, o número de chute. Boa. Opa, falta. Será que vai mais um, velho, Chicão? Tá louco, hein, velho. Se for. Tá louco, hein. Tá louco. Chicão tá monstro, velho. 2 gols de falta em um só jogo, velho. E aí, o sim, Chicão. Ah lá. Grande gol. Mais um gol de falta, velho. É o cara bem praquinha aqui nesse jogo, velho. Caraca. Ah lá. Mais um gol de Chicão, velho. 2 gols dele. 3 a 0. Já substituíram lá, velho. Tiraram o Benio Mena e colocaram o Willian. Olha. Nossa. Agora individual puro, velho, maluco. Caraca, Rafinha cansaou já. Eu garanteiro aí. E no burgu. Mas tu. Ah, Rafinha. E é isso, hein. Alguém aí? André Santos. Vai. Ah. Beleza, pelo menos estamos atacando fácil, velho. Chamando falta. Acho que não vai funcionar, mas tu aí comigo mais. Não funciona mais não, filho. Ah é. Terminou o jogo. No finalzinho, seguraram bastante. Mas tá lá, velho. Até que foi fácil. Como esperado, né? Um time que tá no rebaixamento. Lanterna, né? Do campeonato. Tá lá. Dois gols de Chicão ainda, hein. De falta, cara. Cê tá doido. Beleza. Lá enviei 11 milhões. Vamos lá, cá. Pelo menos alguém tem que vir, né, velho. Tá lá. 3 a 0. Nós. Ahn. Vitória ganha de 2 a 1 do Internacional. O Náutico ganha de 2 a 0 do Grêmio. Fora de casa. Bahia ganha de 4 a 1 do São Paulo. Cruzeiro ganha de 2 a 0 do Corinthians, né. E meu Deus do céu. Curitiba 6 a 5. No Cristiúma, velho. Que jogo, hein. Fora de casa. E o Botafogo meteu 5 a 1 no Goiás. Opa. Beleza. Melano já veio, hein. Daqui eu vi. Exigimos uma vitória. Precisamos de ganhar. Nosso rival, Vasco da Gama. Alguns membros da direção contam contigo. Para transmitir à equipe que, muito provavelmente, este é o jogo mais importante do ano. Nossa. Ainda não, velho. Relaxa. Beleza. Não consegui contratar o Klee, né. Então voltou o dinheiro. E consegui contratar o Melano, mano. Boa. Isso aí. Grande, grande, grande. Contrato fantástico. Melano agora é do Flamengo. Com o Flamengo. Grande. Isso aí. E esse jogo contra a Ponte Preta. Vou testar o Melano do lugar aqui no blog pra ver como é que vai ficar isso aí, beleza. É só um teste. Relaxa, galera. É só um teste. Beleza, mas a gente tem que correr atrás de um meia, né, velho. E... Não, atrás de um... É... Como é que fala? Atrás de um lateral direito, né. Então eu vou tentar... Vou tentar com o lateral direito, mesmo que seja... Por empréstimo, tá ligado? Mas é só pra essa temporada mesmo. Vocês estão ligados que é só ficar só essa temporada no Flamengo, então... É... Que seja, pelo menos, só essa temporada, tá ligado? Deixa eu ver aqui, que tá disponível. Beleza, tem esse De Silvestre aqui, velho. Ele parece ser bom, hein. Ó, tem esse Boca Negra também. Onde tá, velho, esse De Silvestre? Vamos lá. Oito milhões aqui. Um ano de... De coisa, né. Vem pra pós, cinco por cento. Vai, vamos tentar agora... O De Silvestre, beleza? Beleza, então vamos lá jogar contra o Ponte Preta, fora de casa. Espero que dê boa. Só vamos, filho. Eles jogaram só quatro jogos, né. Tem um... Dois jogos a menos que a gente. Porque eu não sei mais. Beleza, ó. Vou botar o Melano aqui pra ver. No lugar do King Bug pra testar, velho. Beleza? Vamos lá, então. Oitenta de overall. Overall. Partiu. Abrimos espaço para mais uma grande partida do futebol. Uma partida onde temos o prazer de contar com a ajuda do David Carvalho nos comentários. Olá, Hélder. Estou expectante porque há muita conversa à volta deste jogo. Os bilhetes esgotaram rapidamente é que os adeptos não querem perder nem por nada a estreia deste extraordinário avançado. É uma das vantagens que tem a contratação de jogadores como esse. Que massa, velho. Vocês ouviram o comentário, velho? Eles falam sobre o Melano. A... A contratação. Caraca, que da hora. Não lembrava disso, né. Ah, o Ricardo falou também que ele... Ricardo não... O Mr. Lewis Kingstorm, né. Ele falou que... O Melano tem comentário especializado só pra ele, né, velho. Vamos lá, então. Olha só. Tomamos já. Inevitável esse gol. Advíncula. O nome é esse, rapaz. Olha só. Ligou na trave, subiu pra ela. Logo pra ele. Tira em pó. Tá lá, 1 a 0, ponte perito, mano. Nossa, velho. Achei que ia tomar outro. Caraca. Boa, Gabriel. Ah, velho. Bom passe do Cáceres, velho. Boa. Ah, vem o Melano, hein. Ah, vem o Melano, hein. Ah, vem o Melano, hein. Uh. Olha o gol do goleiro. Caraca, hein. Boa. Seu Diego Barcelos. Pra fazer. Grande. Gol do Diego Barcelos e assistência do Melano, hein, velho. Vai ser estreando com assistência, já. Grande gol, velho. Olha lá. Bola muito bem colocada ao canto inferior. Um. A zero, velho. Grande passe do Melano, hein. Chorrafinha. Só fazer, Rafinha. Ah, velho. Tico que encher mais. Ah, velho. Não. Boa, Chicão. Muito bom. Boa. Fazer. Só fazer, Gabriel. Ah, velho. Caraca. O goleiro é esse, mano. Amigo Barcelos. Boa, boa. Ah, goleiro. Ah, o Edson Basto, o goleiro dele. Boa. Subiu. Subiu o Melano. Só fazer, Melano. Ah, velho. Nossa. Ó, o Mar. Ah, Gabriel. Que isso, goleiro. Meu Deus, hein. Ó, só fazer, Melano. Boa. Assistência do Gabriel. E tá lá, mano. Melano tá morto já, literalmente. Liga. Caraca, não tinha como, velho. Tinha que tocar, mesmo. E tá lá. Uma assistência e um gol do Melano. Logo nessa estreia, hein. Fora de casa. E tá lá, mano. Cansado ainda, hein. O cara veio cansado, velho. Grande gol. 2x1 virada. Boa. O Melano de novo. O Melano de novo. Caraca. Boa, boa. Rafinha bateu. Boa, boa. Boa, boa. O cruzamento do Diego. Boa, terminou, velho. Grande. Uff. Tá lá. 2x1. Semana Ponte Preta, fora de casa. Um gol do Melano. Gol do Diego Barcelos. E uma assistência ainda do Melano, velho. Grande gol, velho. Grande gol. Beleza, galera. Consegui contratar. O De Silvestre, beleza? Mais uma contratação. Mais um lateral direito pra nós, hein. Aí sim, velho. Grande, grande. E agora, pra gente finalizar o vídeo de gol contra o Vasco da Gama. Ok? Eu vou tentar enviar o olheiro agora pro... Deixa eu ver. Inglaterra, França. Caralho, acho que a Alemanha é que tem os melhores meias, né, velho. Eu vou pegar... Vou tentar pegar um... MD, sei lá, MC... Um MAC, vai. Pesquisa fundo. Vamos mandar o olheiro... É... E trazer um... Um bom, né? Um bom jogador. Seja meias da Alemanha. Espero que ele traga um jogador ótimo, né, velho. Vamos lá, então. Acho que na Alemanha é que tem os melhores meias, não sei. Seja na Alemanha, na Inglaterra. Não sei. Então vamos lá. Jogo contra o Vasco agora. Jogo em casa. Clássico, Carioca, mano. Deixa eu ver o jogador deles. Olha ele é Luiz, né, velho. Ele é Luiz ou André. Chegou o destaque deles. Partiu. Vamos lá, então. Guinha Azul. Nem é um dos dois. Beleza, então. O Parador. O agressivo, o guerreiro. Guinha Azul. Grande Guinha Azul. Abrimos a janela com vista para o magnífico cenário. Eu sou o Hélder Conduto e tenho ao meu lado o David Carvalho. Olha, Hélder, e melhor cenário não poderia existir. Estádio cheio, público vibrante, duas boas equipas, jogadores de classe. Ou seja, David, não falta nada. O estádio vai estar a abarrotar... Caraca, só tem torcedor do manhãzão ali, velho. E os dirigentes estão a esfregar as mãos, né. É que vem o vermelho. Salvatou a torcida, né, velho. Os gritos da torcida. Mas vamos lá. Milano já é titular, hein. Depois da população dele, velho. Caraca. Merece ou não merece? Olha. A animação da hora, velho. Milano já ia pegar de carrinha ali e ficou escorregando, viu. Da hora. Boa. Achou Milano. Tá bom, tá bom. Achou Milano de novo. É insano o time, velho. E atenção não a conseguiu segurar. Ótimo, evitou escanteio ainda. Boa, a churrafinha. Vai fazer. Boa. Certinho, hein. Sem bater colocada ainda. Só vire na lógica. Então tá lá. Primeiro gol, 20 minutos. 1 a 0. Grande parte do Diego, hein. Tá lá. Vamos lá. Milano. Pegando a velocidade, hein. Ninguém para ele, hein, velho. Ninguém. Ninguém para o cara, eu acho. Caraca. Maneiro que a energia dele demora pra caraca, pra acabar, velho. Isso que eu acho da hora nele. Boa. Só fazer, Gabriel. Ah, velho. Gira aí, isso, mano. Vamos lá. André Santos. Boa. Vou contra. Valeu, goleiro, André. Camisa nova, que ligado. Acho que era o... Fernando Price. Não é, não. Não foi contra, não, cara. Tô falando. Eu só espalmo, pô. Loucura, hein. Ah lá. 2 a 0. Vai fazer, Gabriel. Ah, velho. Nossa, é de ficção. Vitor Cáceres. Boa. Agora faz. Grande. 3 a 0 no primeiro tempo ainda, hein, cara. Que isso, hein, Vaz. Não tô entendendo mais. Com a chegada do Melano, fica outra coisa também, né, velho. Tá lá. Assistência do Melano. Grande gol do Gabriel. L1. Batida com a L1. Colocadão. Certinho, tá lá. 3 a 0. Boa. Terminou o primeiro tempo, galera. Que isso, hein. 3 a 0. E ainda não acabou. Pô, eu não disse, grande nada, velho. Simplesmente criaram mais oportunidades. Olha só. Olha. Boa coisa de chicão, hein. Tá bom. Foi forte, mas foi uma boa. Ninguém vai, né? Nem adianta vai. 3 a 0. Caraca. Boa, goleiro. Boa. Caraca. Tá nervoso esse chute. Bônica, aí, não. Gabriel, show. Boa. Grande passe do Rafinha. 4 a 0. Caraca. Olha só. É, o goleiro desse é bem ruimzinho, né, cara? Isso é certo, mano. Mas tá lá. 4 a 0. Tem que ser quanto impulso o Gabriel fez hoje. Ah! Quase que alcança. Boa. Show, Diego Barcelos. Ah! Acho que ele ia virar. Não, velho. Olha só. É muito do nada esse chute, velho. Que ele faz. Caraca. Aê. Boa. 4 a 0. Dois gols do Gabriel, um do Rafinha, um gol contra do goleiro deles. Tá lá. Piso 4 a 0. Grande jogo, hein. Boa. A equipe ficou deprimida ao chegar ao aeroporto e saber que o seu voo estava atrasado. No entanto, o entusiasmo e alegria dos miúdos, quando esses se aperceberam de que iam compartilhar o aeroporto com os seus ídolos, foram contagiosos. E a equipe rapidamente acabou a rir e brincar com os miúdos. O que é miúdo, será? Sei lá. Uma game mindset de moral da equipe. Boa. Vitória fantástica, vitórias. Esteja após vitória contra o rival baixo. Tá bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. E seu favorito, mano. Gostei bastante desses episódios, né. Duas grandes contratações. Florenzo, De Silvestre e Melano, mano. Bem-vindo ao time aí. Estaram muito bem como estourar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like favorito. Salve aí pro Ricardo e pro Mr. Luis Kingstorm, né. Que me indicaram esses jogadores aí. E é nóis. Infelizmente eu não consigo contratar o Kline, né. E nem o Everton Ibeira, nem outros jogadores. Que ele indicou lá. Mas eu vou continuar tentando. Pode ter certeza disso, mano. Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. É nóis. Fui.